Aumenta mais o fogo, hein? Nossa, nossa, aí sim, reiã Fala, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje estamos trazendo aqui a parte 3 do GTA 5 Vamos lá Ah, não começou, mano Mano, eu odeio isso, cara Eu detesto Quando acontece isso nos carros, mano É, infelizmente não deu pra gente dublar o carinha ali, né? Mas fazer o que, né? Mas enfim, vamos lá para a nossa missão Nossa missão com o Franklin Clinton Eita Eita, rapaz Vamos lá Deixa eu ver, estamos aqui com a nossa pistol Deixa eu ver algumas coisas bugando por aqui Daqui a pouco vai dar, daqui a pouco vai dar aquele bug de textura chato Vamos lá Mas vamos tentar aqui, né? Deixa eu ver aqui Ah, normal Vambora Deixa eu ver o ambiente, tá... Não tá lá essas coisas, mas tá, né? Deixa eu ver Acho que algumas partes do mapa vai começar a dar esse bug Tipo, lá em... Lá na casa do Michael, por exemplo Uma das partes que mais dá esse bug deve ser lá Então é melhor a gente ir lá, né? E dar uma conferida Mas assim, aquela missão a gente ia fazer com ele, né? Embora tenha a opção de a gente fazer com o Franklin A gente ia fazer com ele e não com o Franklin Porque quando a gente usa o Michael naquela missão, né? Dá uma cutscene legalzinha Mas enfim, né? Deixa eu ver Ah, e ativa o sininho pra poder ver as... Caraca, o cara falando por nada Mas enfim É, que nem o Franklin que falou, né? Ativa o sininho pra poder ver as notificações Vamos lá Aqui é uma das partes que mais dá esse bug Então vamos dar uma olhada Pra ver se tá tudo ok Isso não vai dar nenhuma latência ou algo assim Se a gente pode usar, tipo, umas coisas aqui mais avançadas, né? Uns gráficos mais avançados Eu acho que pode, né? Acho melhor a gente vir aqui Deixa eu ver Vamos aqui nas settings Escalada de distância não Vamos colocar aqui escala de enquadramento Bom, colocamos aqui escala de enquadramento Vamos ver como é que o jogo agora vai interagir aqui Vamos lá Deixa eu ver É... Eu acho que vai começar a dar os bugs Assim que a gente for lá pra baixo Mas vamos ver, né? Vamos dar uma velha... Aquela boa e velha olhada Deixa eu ver A gente vem aqui, ó Ó, a gente começa a vir por aqui Vamos rodar um pouquinho aqui no mapa Pra ver se vai dar... Pra ver se vai ser isso mesmo Ou, sei lá Fazer alguma missão, né? Eu sei que o... Eu sei que o Michael tem uma missão... Tem duas missões de estranhos e doidos Então acho melhor a gente fazê-las primeiro, né? Pra poder garantir que nada dê errado Ah, não, não, não Pera aí Ele tem... O Frank, ele tem uma missão estranha e doidos Aqui, ó Mais ou menos aqui Não, não, não Mas essa missão é muito pesada Mas tá perto, né? Então a gente tá com ele Então vamos lá Não está tão longe Quanto eu pensava que estaria, né? Mas... Mas vamos lá, né? E também vamos ver se vai dar aquele bug aqui Vai dar aquele bug de sumir o chão do jogo Que deixa a gameplay mais feia Mais fedida Mais... Horrorosa Mas vamos lá, né? Deixa eu ver A gente tá na parte bem... A gente tá na parte nobre aqui, né? De... É... Vai no Old Hills Aqui onde vivem várias celebridades do jogo Então... Sei lá Deixa eu ver O cara tá mais ou menos escondido ali na moita Vamos estacionar aqui nosso carro Né? Eu sei que é proibido estacionar por aqui, mas... Ainda mais aqui em cima da calçada Vamos só encostar aqui no meio fio Vamos só encostar no meio fio E vamos direto para a nossa missão E vamos direto para a nossa missão Lembrando que essa missão de estranhos e doidas É só uma missão para a gente testar, né? É uma missão mais para a gente testar, então... Eita Caraca, um cameraman, velho Caraca Mano, o ADM Por favor, cara A gente tem que contratar esse cameraman, cara A gente precisa de um cameraman, cara É, mas o orçamento tá baixo Eu sei que o orçamento tá baixo Mas quando a gente monetizar a gente precisa do cameraman, cara Eita Como não é uma missão importante do jogo Vamos pular aqui o diálogo Vamos lá Mano, a gente precisa muito de um cameraman assim, cara Só que o orçamento tá uma bosta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos seguir aqui o... Oh, você é um homem Você é uma bosta Bem-vindo no rehab Não Eu não vou acreditar Ela está esclamando uma bola de futebol lá, cara Isso é um objetivo jornalístico Ei, aqui, aqui, aqui Você é uma bosta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outro lado, outro lado Pra gente pegar uma resolução melhor O que você está esperando? Vá de novo Caraca, mano Oh, sim, sim Oh, sim, dê-me mais, dê-me mais Eu amo ela Eu odeio ela Mano, eles não chamam a bola de futebol Mano, você imagina, cara A gente tá na nossa limusine Sei lá, daqui a 10, 15 anos A gente tá na nossa limusine Aí do nada vem um maluco desses E fica tirando foto da gente, cara Eu não consegui imaginar isso Mano, se você puder deixar a sua opinião aí, cara Seria... Seria legal, mano Vamos lá Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa missão É onde os grandes zeros estão Ele falou que ficou da hora as fotos Mano, essa câmera minha até que é legal, mano Deixa eu ver, mas é um paparazzi, né Paparazzi todo paparazzi é vagabundo, então A câmera é bem de boa, agora paparazzi não Ah, os paparazzi rivais, mano Ah, não, não É aquele botão de Peter Madison Caraca, ele está pegando as fotos de dinheiro Onde está a sua dignidade, cara? Olhe Miranda Ah, não, vamos estar pegando a foto Não necessitem Eu vou pôr o weasel Estou naquela, cara Jesus, você não tinha que matar o cara? Oh, e isso vem de uma foda E só tentando pôr ele Por que movendo motos? Ah, pelo menos Ele está agora Um acidente terrível Mas a vida tem que continuar Ah, vamos lá, né Vamos pra nossa próxima objetiva Beleza Aqui, vamos salvar Caraca, mané Eu peguei logo uma XJ aqui Bom, a gente fez aqui o teste, né Deu super certo Ainda bem, né Que deu super certo, né O jogo não Deu aquele bug de textura, né Do... Do chão, né Aquele bug do chão, né Aquele famoso bug do chão Será que aqui está aberto? Ah, não Está fechado Não é nada isso aqui, mas Pensei que era Mesmo não sendo Eu pensei que era, cara Mas vamos lá, né Beleza Bora aqui dar um rolê de motoca, né Caraca, mano Com a nossa... Com a nossa Honda aqui, né Ô, Honda Se quiser que a gente patrocine, tá A gente está disponível, beleza Você é louco, mano Imagina o patrocínio da Honda, meu irmão Mas esses tem concorrentes Bem superiores, né Tipo o gordão da XJ Que é um... Que é o cara que mais patrocina a Honda Então... Não, na verdade a Honda Patrocina ele, né Pra ele testar Eita, caraca Mas enfim, vamos lá Rapaziada, agora vamos Para o nosso querido Michael Oxe, não, tá maluco Rapaziada, depois entraremos... Depois que a gente terminar a nossa série Entraremos No GTA Online Depois que terminar a série, tá Olha lá, estamos chegando em casa Vamos lá Ah, não Mano, o que é que esses caras gostam de escutar a música, mano? Isso é louco E essas músicas tem tudo direitos autorais, cara Não faz sentido, mano Mano, não faz sentido, cara Porque o jogo literalmente, cara Literalmente Vamos lá Beleza, cheguei em casa Que carro é esse, mano? Ah, é um carro no... Um carro normal, olha Vamos lá Eita, tô com uma... Amanda Amanda Tracey Tracey Yo Amanda, tô cagado de fome, cara Amanda Por favor, Amanda Eu tô cagado de fome Vem me socorrer, Amanda Vem fazer meu jantar, Amanda Peraí Essa raquete de boiola É muito familiar, cara Não é possível, não Não, não Amanda 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 Eu sei de tudo já, Amanda Você tá aqui, Michael? Essa aqui é a minha casa Você quer que eu saia daqui? Ah, não Você Ah, não Ah, não, mano Olha aí, esse cara com a cueca de oncinha, cara Meu irmão Desculpa, cara Eu roubei seu cueca de oncinha Mas não é nada pessoal Eita Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que tá acontecendo? Nossa, até que ela é legal com o Franklin Você quer ser um homem de preto, meu irmão? Eu já sou preto, cara Ah, não A mulher revoltada E um cara com chifres Mano, na boa, cara Não tem como isso ficar melhor, cara Você pode ter um homem de preto, mas ele vai ter um homem de preto Rapaziada, não tem como esse episódio ficar melhor, mano É literalmente, cara Vamos perseguir o cara que botou o chifre no Michael Pensa, o nome desse episódio vai ser O cameraman do Byleth House E O couro no chifrudo Ou melhor, o boi chifrudo Vamos lá, vamos lá A gente não pode perder ele de vista Mano, se bem que essa caminhonete é lenta, cara A gente nem Também, cara Por que ele tava com uma caminhonete dessa, cara Ele faz algum serviço, algo assim O que o diabo ele tá fazendo? Ei, sai do caminho Mãe, diabo Mano, mentira que um trailer faz aquilo, cara Mentira que um trailer faz aquilo Edição da replay, edição Mentira que um trailer faz aquilo, cara O que o diabo ele é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos atrás desse cara Vamos atrás desse bosta Eita, meu amor Você não quer alguma ajuda? É, mantenha o seu olho Você deixou esse carro, veja ele Eita, olha o carro aqui Oh, olha lá em cima Eita Michael, para Eu só, eu só tava dando uns beijinhos Ah, não, meu irmão, o cara, ele não falou isso Ele não me testa, não Maluco, sabe o que eu sou, cara? É, mano, vamos ter que derrubar essa casa Poco é, cara, eu sou do Boyzat House Eu não gosto de derrubar casas Poco é, cara, você é do Boyzat House, meu irmão Eu não sou do Boyzat House Eu sou só um fã do Boyzat House Você Mas o Boyzat House é pra ter minhas casas Não as derruba E outra Essa casa não é minha, cara Essa casa é de um maluco aí Meu irmão, eu tô ali Eu não sei Eu não quero nem saber de quem essa casa é Poco é, cara, essa casa é do Bagdá, meu irmão Você não pode fazer isso comigo Ah, não, meu irmão Ah, não, meu irmão Bagdá, bora, bora com o Bagdá, meu irmão Caraca, dá nem pra trás de si, mais Ih, caraca, a mulher do Bagdá, mano Ah, não, a mulher do Bagdá, mano Ferrou Caraca, mano Vamos derrubar a casa do Sei lá, mano Deve ser amigo do Bagdá, velho Vamos derrubar a casa desse maluco, mano Eita Olha, 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 olha Rapaziada, é agora, hein É agora, é agora, é agora Nossa E se vai a casa do Bagdá Nossa, mano A casa virou em tudo Mano Que bosta que a gente fez, cara Mano Que bosta que a gente fez, cara Beleza, vamos pra casa Alô, quem é? Senhor de Santa O que do diabo? Isso não é minha casa Oh, cê Eu não consegui afetar um lugar assim Eu sou um treinador de tênis Eu peguei bola por uma vida Eu estava só escondendo lá Ah, não, mano Ih, a mulher do Bagdá, mano Ah, não, meu irmão Ah, bora matar o Bagdá Beleza, matamos todo mundo Mano, por que o fuzil está sem munição, cara? Por que o fuzil não atirou? Por que o fuzil não atirou, cara? É nisso que dá para comprar fuzil da China, cara A arma travou, mano O gatilho travou, cara Mano, isso aqui é tão realista Que o gatilho travou Vai, todo mundo vai embora Vamos lá Beleza, atacamos os caras de fuzil já Bom, pelo menos a gente conseguiu matar os capangas do Bagdá Ah, não começou, mano Caraca, mano, com o Celta Ah, não é um Celta não É só um... Um Celta, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, velho Aí, boa, conseguimos Ei, obrigado por ter ajudado lá hoje, cara Eu não tinha ideia de que ia ficar tão calor Chega, puxando as casas do lado da ilha, cara O show tem uma maneira estranha de fuzil com as pessoas Sim, bem, eu pensei que eu estava passando com tudo isso Eu não sei o que o diabo está acontecendo Oh, chega, eu pensei que vamos encontrar Você sabe quem eu sou? Eu conheço quem eu sou O que você fez, cara? O que você é, cara? Eu O que você? Eu vou pegar vocês dois Eu vou pegar vocês dois E você quem é? Meu nome é R. Pistol Tenho documento? Aqui, ó Não É meu agora Então, meu Você é amigo desse cara? Oh, qual é, cara? A gente era amigo de um verdadeiro Mano, eu não te conheço, cara Você é quem? Você vai descobrir quem eu sou O meu primo É o Bagdá Caraca, o Bagdá, mané Desculpa, mas eu não entendo nada disso Mas isso é uma coisa muito estranha Eu não sei quem é ele Você é um da mafia do cassino, sei lá Mas as regras vão derrubar Porque as notícias Acabaram Desculpa É, até que esse cara é inteligente Me dá isso aqui Vou aprender a jogar golfe agora Toma Eita Você vai ter que pagar a minha casa em Vainwood Hills, meu irmão Ah, qual é, cara? Você é uma mala Bom Terminamos por aqui Ele aprendeu a lição Vamos embora Mas tá avisado, hein Você vai ter que me pagar Desculpa aí, cara Pela confusão, mas Esse cara é um bosta Onde que eu vou conseguir isso? Vamos embora Isso é um bosta Nossa, nem foi Nossa, a mano não faz isso comigo há 30 anos Vamos lá, cara Caraca, mano Você me morreu na rascada feia, hein Mas estamos juntos, cara A gente tem que dar um jeito de pagar esse maluco, hein Ele é literalmente o dono da Blaze, cara No tigrinho Do bracinho Melhor a gente dar um jeito de arrumar a grana dele, cara Não tem como se sustentar só na... Nas apostas Esse cara é dono de cafeteria De bar De caça níquel Ele manda no jogo do bicho, cara Mas enfim Eu vou ter que ir lá Falou, mano Ah, não, cara Era só o que me faltava Era só o que me faltava Missão concluída O corno E o mafioso Hello Hello Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey Even for a dead man, Michael Ooh, you don't sound good, buddy Tactful and charming, even in death Hey, come see me, old friend I'm living in Los Santos, just like you Marietta Heights Whoa, whoa, wait Hey, how do you... Hello? You fucker Ai, beleza Agora vamos para a nossa próxima missão aqui Agora nós vamos fazer a missão com o Franklin agora Para a gente fechar o vídeo com chave de ouro Vamos fazer a nossa próxima missão com o Franklin Clinton Olha, rapaziada Tô de motocanagem Olha lá Caraca, mano Esse madraso é mó vacilão, mano Qual é, cara? Ele é só porque ele aqui no Bagdá Ele acha que é alguma coisa Mas vamos lá, né? Vamos para a nossa missão com o Franklin, né? Para não errar o caminho Como sempre, né? Vamos marcar aqui no GPS Olha o grau Pega o grau do pai Beleza Ah, é o... Ah, é o... O cameraman, cara I have me Oh, isso não Caraca Ô, edição Vamos ter que arrumar o computador desse cameraman, cara Para poder, né? Nos ajudar nas gravações dos vlogs Vamos lá Bom, os gráficos estão com gargalo, né? Porque é o jogo, né? Mas enfim, vamos lá Mano, Murieta Raids é longe Ah, não Esqueci que tem direitos autorais Merda Esqueci que tem direitos autorais Ah, vamos lá, né? Então Continuando aqui Eu acho que Mano, Murieta Raids Além de ser longe É território dos vagos, mano Eita, peraí O que é aquilo? O que é aquilo lá, mano? Peraí, 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 peraí Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa de errada aqui Caraca, eu peguei a grana Você vai se enganar Você vai se enganar Você vai se enganar A reenforção vai estar aqui em qualquer minuto Agora Eu vou te matar O que é o melhor Para todos os que estão disponíveis Ok? Eu vou te enganar Eu vou te enganar Meu irmão, roubamos um carro muito forte, velho Vambora, vambora, vambora Roubamos um carro forte, vambora Beleza, vamos lá Vamos dar fuga Vamos dar fuga na polícia aqui, mano Caraca, mano É meter logo um carro forte, mano Pegamos o que é 5 mil dólares E vir um carro forte Carro forte rende, hein, cara Você é louco O que você está fazendo aqui? Nada, mano Esses caras vão chamar a polícia para mim, velho Beleza, os gambés já foram embora Agora a gente vai... Agora a gente só vai e mete o pé daqui Ah, mano Acho que aqui é a área dos... 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 Armênia mobs, cara Eu acho que é, né Armênia mobs, algo assim É uma gangue da Armênia que tem no GTA 5 E, rapaziada Nosso... Provavelmente, né No nosso próximo episódio Vamos entrar um pouco mais em contato com as gangues do jogo, mano Bom, a gente já conhece... A gente acabou de enfrentar aqui a... Caraca Bom, a gente acabou de enfrentar, mano A gangue dos vagos, né A gente tinha enfrentado a gangue dos vagos Aquele maluco lá que foi na casa do Michael, mano Ele é da... Se não me engano, acho que ele é o cartão do Madrazo Ou algo assim, né Cartel do Madrazo Cê é louco, fi Olha as naves que nós tem Ó, pega, fi Pega, pega, pega Uma Ferrari e uma motocazuna da Honda aqui na nossa garagem, mano Cê tá maluco Não tem nada melhor que isso aqui, não Cê é louco, mano Mano, quando o favelado vence na vida sem roubar é... É muito demais Vamos lá Eita, mané Ah, aquele meu sobrinho não é um bosta Eu quero expulsar esse bosta de casa Agora vamos correr Um, dois, feijão com arroz Três, quatro Bica assado Cinco, seis Vamos lá correr Caraca, essa mina é feminista Vamos lá, sim, homens Vamos lá, você vai ter que aprender a correr Não, eu gosto de ser gorda assim mesmo Não, vem ser, vem ser gostosa Vem Larga, larga o mundo desse bicho Vem lá Somos mulheres, somos imparáveis Essa tradição certa Elas tão falando Eu sou mulher, somos imparáveis Nisso que, nisso que E aí, meu irmão Pô, coé, cara Pô, foi Cê veio aqui do nada Pô, coé, mané Caraca, mané Sua Caraca, mané Sua tia mogatona, mané É amiga dela O coé, meu irmão Vai meter a mão na minha tia Ô, meu irmão Bora lá, cara Vai resolver uma parada aí Meu irmão, cê é louco Não é nem o Bagdá, meu irmão É o outro maluco aí Ok, vamo lá Beleza, aqui eu já sei que não é o Bagdá, né O Bagdá, ele... Opa, olha lá o mano Mano, é a varanda Mano, as quebradas dos Estados Unidos Não tem nem tudo isso, né Os maluco estão aí Ficam fumando na própria varanda Melhor que fumar na porta dos outros Vamo lá, cara Aqui eu não tô sem criatividade pra traduzir, mas vambora Você vai dirigir Você vai dirigir Pode, pai, eu dirijo aqui mesmo Caraca, meu irmão, cê é louco Tamo logo com o Rottweiler aqui, meu irmão Vamo lá, Chop, vai Cê é louco, espero que não dê direitos autorais Porque eu fiquei mal tempão falando, falando E não percebi a música, cara Mano, mas não faz sentido, cara Porque se o... Porque, mano, na boa, cara Se o vídeo não... Mano, porque se o jogo tem direitos autorais da música Por que o vídeo não pode ter, cara? Todo mundo, cara Todo mundo grava Grava, cara Escuta a musiquinha, mano Por que a gente não pode? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Bora seguir nosso rumo aqui Eu sou um mítio preto Eu sou um mítio preto Olha, homi, eu não mindo dine, você feel me? Mas eu só quero dar uma coisa que importa, homi É o que o fãm gangsta realmente é sobre E eu sei isso, mas A gente não sabe que o G's não dá um fã de nós, though Man, fã de o G's, gente Você sabe o que eu estou dizendo? Isso não é uma fã de pirâmide de mim Wait, hold on Listen to seu amigo um pouco Você quer um pouco de papel, meu irmão? Esse é o que é sobre Olha, eu estou falando 40,000 Não problema Cás em mão 2 dias de tempo Não killing Nada Não, só começar uma outra bifo com os fãs Bollers, n*** Essa classe não é uma fã de fã Nós vamos manter nosso desculpa Não tem ninguém que tem que saber que é nós É, tudo bem, homi Vamos ver sobre isso Vamo lá Eu já disse que ele está na alia Ei, o que é, boi? Não é você, Little Laida, irmão? Caraca, quem se vacilou aí, mano? E? Você não está vacilando nada aqui Por que ele tem que ser assim? Eu sou um OG Caraca, você está falando do OG, cara OG O que está acontecendo agora, D-Man? Não tem nada divertido se os gangsters não tem nada Mano, f*** você, Mark Eu não compartilho nada com o CG Não tem ninguém compartilhando nada Mano, f*** você F*** você, n*** Mano, f*** você Ei, não há uma lei contra você, Mark Os gangsters, insignia, madros, madros Oh, então o que está acontecendo agora, n***? Você está snichando ou algo? Oh, f*** F*** você, n***, eu sou minha F*** você F*** você E, mano, agora pega esse maluco aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bora, 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 bora Bora atrás dele, bora atrás dele Mas antes deixo só Verificar aqui uma c... Não, não, eu verifico isso depois O cara está de moto, mano Nós não vamos encontrar Vamos, vamos, bordo Vamos, bordo Põe, bordo Rapaziada, aconteceu muito bug, cara, das vezes a avalanha, ela acaba voando, passando por cima do carro e explodindo, não aconteceu nada com o carro. Deixa eu ver, vamo lá. Pra dar aquele bug de novo, quer ver? Caraca, vai bater no lateral da parede. Deixa eu ver, vamo lá, vamo lá. A gente não pode... Vem lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Se estamos aguentando esse cara, aguentando sua perda. Lembra os homens naquele bloco? Mano, os homens estão lame. Sim, eu posso. Rensos no seu celular, a hora que eles fizeram o bens, vai conseguir o círculo. A gente tá vendo o círculo. Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. Oh, shit! Mano, pegue o Chop, vá pegar aquele fã! Mano, você só se senta em seu assalto. Vamos, Chop. Vamos. Vá pegar esse assalto. Pegue aquele fã, Chop. Vá pegar esse bosta, Chop. Ei, eu não quero assistir você comer por esse canine, punk. Desculpa você! Vamos fazer isso, Chop, Chop. Vamos fazer isso, Chop, Chop. Vamos, Chop, Chop. Vamos, Chop, Chop. Pelo menos eu estou fazendo o trabalho, cara. Caraca, mano. O cara é gordão e corre mais rápido do cacho. Tem um Rottweiler, mano. Nem ferrando. Nossa. Que diabos? Que diabos? Vamos, cara. Caraca, mano. Eu escutei um barulhinho, hein? Acho que ele atropelou o Chop. Pega ele, Chop, Chop. Deixe-me com ele. Você tem o sentimento, amigo. Ele está no trem. Não, não. Vamos, não. Não, não. Não, não. Coloque ele. Mano, não. Não tem ninguém. Vamos, Chop. Vamos, chá. Vamos, chá. Vamos, chá. Eu tenho o seu ar. Vamos, chá. Vamos ver se esse aqui tem. E também não tem. Caraca, esse morro é o ar. Onde está ele, garoto? Vamos, onde está ele? Achou alguma coisa, mano? Caraca, Chop. Acha alguma coisa aí para nós, cara. Não, nem pense nisso, Chop. Não, não, não. O que você está me olhando? Não, cara. Isso não é o que nós temos. Isso não é o que nós temos. Não, cara. Não, não, não. Não, não, Chop. Não, não, não. Não, não, Chop. Você não está fazendo isso, não. Mano, isso é um cara, Chop. Mano, você vai ficar com qualquer coisa. Ah, deixa de brincar um pouquinho, cara. Está brincando com a amiguinha dele. É hora de tempo, Chop. Nós temos que ir. Bora lá, Chop. Bora, bora. Volta ao serviço, bora. Vamos, chá. Vamos, chá. Você precisa de bootcamp ou alguma coisa. Vamos, cara. Volta ao serviço. Volta ao serviço, cara. Aqui você vai. Eu acho que as clarinhas são as fêmeas. Claro, não tendo preconceito com os escuros, mas... Ei, Chop. Isso olhe como um bala, Chop. Eu acho que é aqui, hein. Esse pá deve ser aqui. É aqui mesmo. Ei, meu irmão, você está lascado. Olha lá, amigão. Que diabos você e seu estúpido? Não põe ele e bite a minha mãe. Toma isso pra você prender. Que diabos você, filho de novo, mano? Esse p*** só me enganou, mano. Esse p*** só me enganou, mano. Ei, mano, vambora. Vambora, vambora, vambora. Você vai entrar nessa van, meu irmão. Você vai vir com a gente, meu irmão. Então, p*** o que é o f***? P***. Ei, Lamar, é um c***? É você, c***? É você, c***? C***, c*** o que é? É você, c***? É você, c***? Eu disse que eu não tinha f***, mano. Ei, mano. O que é o f***? 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 Ei, se você não sabe o que é o f***? Você sempre tem f***, Lamar. Muito? Eu acho que isso significa que nós vamos ter que ir a pegar nosso f***. Você não vai pegar o f***. F*** vai ser o f***. F*** vai ser o f***, você não pode ir mesmo. F***. 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 Se for roubar, vamos lá. Deixa o maluquinho ir embora, vai! Ah, eu acho que é centro de reeducação, mas... O faculdade, sei lá... Que merda de gangster não mexe com os balas, mano! Ou falou, irmão. A gente só vê sua vida, cara. Não dá nem pra entrar ali, mano, será? Aqui tem quadra... Mano, quadra boa pra jogar um foot, mano. Ah, não, mas só tem basquete aqui nessa bosta. Acho que é aqui que entra. Veja se é escola disso aqui. É um centro de reeducação, cara. De educação... De... sei lá. Sei lá o que que é isso. Acho que é uma escola, não sei. Deixa eu ver. Recreation... Ah, um centro de recriação, mano. Sei lá pra que será essa bosta aqui no jogo, mas... Começa, seu pedaço de criação! Deixa eu ver. Pera, será que ela é do Job, essa mina aqui? Ei! É, tudo bem. É, tudo bem. Deixa eu ver, mano, qual... Caraca, velho. O que que eu posso fazer aqui agora? O que que eu posso fazer aqui agora? É, já completamos praticamente todas as missões dessa parte 3, né? Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com a galera aí. Opa! Opa, olha só o que nós temos aqui. Será que temos um assalto à mão armada? A gente tem que pegar minha alíquota. A gente tem que pegar minha alíquota. Por favor, me ajuda. Qual foi, meu irmão, de roubar aqui na minha quebrada? Qual foi, meu irmão, de roubar aqui na minha quebrada? Tá ficando louco, rapaz? Maluco. Esse malucão nóia. Sabe de maluco. Puxa. Ah, um negócio... Caraca, o bagulho aqui. Toma aqui, meu irmão. Tu é quebrada, cara. Que nem eu, mano. Meu irmão, como é que pode, cara? Os caras daqui... Mano, esse maluco nem é daqui, cara. Porque se fosse daqui não seria louco fazer isso, mano. Deve ser da área dos balas, mano. Mas enfim, né? Bom, rapaziada, é isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com a galera. E é isso. Tchau, valeu e falou.